Nós temos que jogar a escritura na cara deles, porque a tentativa deles é fazer com que a Bíblia não é de fato contrária ao LGBTQ, sei lá o que, não é, isso aqui é preconceito nosso, não é, é opinião divina e nós temos que ter coragem de falar dessa turma. Não, desculpem a minha irreverência aqui, essa viadagem tem que acabar em nosso país e nós temos que lutar contra ela, temos que pregar contra ela, quando nos tirarem o microfone, quando nos tirarem as redes sociais, nós temos que proclamar em alto e bom tom isso. Porque nós temos sido covardes, nós temos vergonha, temos tido vergonha de lutar moralmente contra o status quo. Esse é o pastor Eber Carlos de Campos, tá preocupadinho, não é, com a comunidade LGBTQIABN+. É, sei não, tô achando que ele queima rosca. Tô Gil, você é a favor da comunidade? É óbvio que sim. Além disso, sobram mais mulheres pra mim, essa alegria. Muito bem, vamos lá. Ele disse uma verdade aí. Qual é a verdade? Que a Bíblia, ela realmente condena esse tipo de prática homossexual. É, qualquer pastor, líder religioso que venha a querer dar uma harmonizada nisso, é um mentiroso, uma mentirosa que sabe que a Bíblia está errada em fazer isso, só que esta pessoa quer continuar exercendo liderança espiritual, entre aspas, porque não existe espiritualidade nenhuma, né? Ele quer continuar exercendo esse poder sobre você, pegando o seu dinheiro e, pra isso, ele tenta fazer algum tipo de, sabe, de agradabilidade pra aquela galera, até pra que albente o número de pessoas e, de alguma forma, ele continue ganhando dinheiro em cima. É uma pessoa que só quer o teu dinheiro, entendeu? E tá usando a sua fraqueza de depender de uma entidade espiritual pra que você se sinta confortável de alguma forma. Agora, a Bíblia, ela condena isso. Eu vou te mostrar aqui, ó. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Tá escrito, com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. E não para aqui. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Pegou a ideia? Atos, mas isso é Antigo Testamento. Passou a lei. Não tem mais que ficar nisso, não é? Então, vamos pro Novo Testamento. Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então, se você tava pensando que era só com homem, não, aqui já tá falando de mulher também. Bem, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Toshio é só um texto? Não. Primeira, Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis? Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Uau! Sodomita tem a ver com a história de Sodoma e Gomorra. Lá em Gênesis, no capítulo 19, você vai ver a descrição de quando os anjos chegam na casa de Iló pra avisá-lo que ele teria que sair da cidade, e os habitantes daquela cidade veem aqueles anjos que pareciam homens, e eles querem abusar deles, entendeu? E diz que a cidade foi destruída, alguns dizem que ela foi destruída por causa disso. Tanto que em Judas, no capítulo 1, só tem o capítulo 1 em Judas. Mas olha só o verso 7 o que diz. Então aqui, eu te mostrei que realmente a Bíblia, ela condena a homossexualidade. Ou, se você quiser colocar em bissexualidade, o que for, condena. Acabou. Então qualquer pessoa que quer usar a Bíblia pra dizer que não, é, Deus ama você, viu? Não, é mentira! É mentira! Segundo a Bíblia, Deus quer que a galera da comunidade LGBTQIAPN+, morra! E é óbvio que essa visão idiota criada de um Deus maluco desse, não deve ser respeitada, não deve ser acatada. Você não pode jamais querer seguir esta babaquice. Igual esse pastor Eber aí tá querendo, e pode ter que parar com essa viadagem e não sei o que mais. Engraçado, né, ô pastor Eber? Esta parte da Bíblia você quer empurrar e tacar na cara deles, ué? Entendi. Deixa eu tacar umas passagens na tua cara. Pastor Eber, está escrito que a comunidade dos crentes, crentes, lá em Atos, no capítulo 2, eles tinham tudo em comum. E eles vendiam todas as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, e assim se distribuía de forma igualitária, de modo que ninguém tinha falta de coisa alguma. Me diz aí, você faz isso na sua comunidade? Ó, hipócrita! Não, né? Pastor, Jesus disse que se você quer ser perfeito, você tem que vender todas as coisas que você tem, dar aos pobres e depois segui-lo. E Jesus deixou claro que aqui ele disse, eu vou te seguir pra onde quer que você for, e aí falou, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E aí, você tem onde repousar a sua cabeça? Tem, né? E você não pratica essa parte. Você quer praticar a condenação para a galera da homossexualidade, bissexualidade, porém, contudo, entretanto, todavia, essas partes aí da Bíblia você não quer praticar não, né, miserável? Além disso, ó, pastor, se você tem alguma condição de vida que está vista por outras pessoas como uma condição rica, você sabe que você já está condenado, porque os ricos não herdarão o reino de Deus. É raríssimo que algum rico entre. Você sabe disso. Tanto é que o que mais tem na de Bíblia é a condenação, principalmente no Novo Testamento, das pessoas ricas, desde os evangelhos até as cartas de Paulo, de Judas, de Pedro e tudo mais. E aí? Você já se desfez disso que está no seu coração? Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, não é? Você faria todas as coisas anteriores que eu disse? Por que que não fez até agora? Você que está há anos no ministério. Ou seja, praticar também isso você não faz. E outra coisa, por que que você não pratica João capítulo 14, versículos 12 a 14? Quantos mortos você ressuscitou? Me diz aí, quantos enfermos você ora e eles são curados? Hã? Quantos cegos você fez enxergar? Surdos, ouvirem. Mudos, falarem. Cadê? Cadê? Hã? Não faz, né? Ou seja, aquilo que é pra você que crê, praticar, você deveria fazê-lo? Você não faz. Mas, condenar a galera que está vivendo a vida que eles nasceram desta forma, e você está querendo impor que eles lutem contra a própria natureza, isso comprovado cientificamente, você vem querer impor essa sua doutrina idiota, babaca, totalmente preconceituosa, e que simplesmente só traz malefícios para a sociedade. E aí, pastor de Araque? E todos os pastores que concordam com ele, e todos aqueles que estão querendo usar a de Bíblia para tentar... Não, vamos pegar aí... Deus ama você, pode vir aqui que não tem problema, né? Mas continua dando dízimo, continua dando oferta, né? Vamos só pegar o que interessa... Deixa de ser... Assume logo que essa de Bíblia não é a realidade, não é inspirada por Deus, que isso aqui é tudo mitologia, e que você não deve simplesmente pautar a sua vida nela. Para de querer enganar as pessoas e ficar ganhando dinheiro em cima dessas histórias furadas. Vê se vir a gente de verdade. E aí, o que você acha disso tudo? Coloca nos comentários, compartilha com a galera, e vamos espalhar essa mensagem.